Olá, muito bom dia para você que está ligadinho no canal do Criador. Estamos no ar com o Pecuária em Alta, trazendo informações importantes para você que quer melhorar o seu sistema de produção. Então, semana começando aí, está na hora de acompanhar a gente então até o fim do programa, que tem muitas ofertas para você. E além de informações, então, nesse ano que foi tão desafiante, esse é o penúltimo Pecuária em Alta do ano. Eu estou aqui com o gerente de produto da Alta, o Rafael Oliveira, que vai trazer informações para a gente nesse ano tão desafiante, quando a gente ainda tem um restinho ainda de 2020, mas números já mostram a força da Pecuária Nacional. O IBGE aponta um crescimento de 2019 para 2020 de 13%. Bom dia a todos os canal do Criador. Bom dia, Débora. Bom dia, Danilo. Realmente um ano de muito desafio com essa pandemia, não desafio só para o Brasil, mas para o mundo. Um ano que ensinou muito para nós e sem dúvida nenhuma. O mercado do agronegócio vem mostrando toda a sua força, todo o seu potencial, que mesmo nesse ano tão difícil, vem crescendo bastante, sem dúvida nenhuma. Mostrando que quando a gente trabalha, faz um trabalho sério, o Brasil consegue se despontar e deslanchar, porque ele é o celeiro do mundo, sem dúvida nenhuma. E um ano que, com esse crescimento muito forte, é fruto de um trabalho interessante, que o mercado vem buscando tecnologias cada vez mais fortes, tornando o Brasil, se consolidando o Brasil como o maior produtor e o maior exportador de carne do mundo. Fora a agricultura, com a soja, com o milho, o Brasil também sendo um grande produtor e exportador desses grãos, importantes grãos. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil vem se consolidando cada vez mais como o celeiro do mundo. E não tenho dúvida que com o uso de tecnologia, com a tecnificação dos nossos produtores, o Brasil vai se firmar e vai se tornar, sem dúvida nenhuma, cada vez mais o país que alimenta o mundo. Pois é, a gente vem num mundo com momentos tão difíceis, com a pandemia, mas ela veio, de certa forma, ajudando o mercado brasileiro, consolidando a força do nosso mercado, mostrando que os fornecedores são confiáveis, e isso quando a gente fala em volume e qualidade, não é, Rafael? O Brasil vem melhorando, ano a ano, a qualidade do seu produto, da carne, vamos dizer assim, do mercado que a alta trabalha, que é o mercado de genética, e essa melhoria que você consegue através da genética. A genética é um fator barato para você melhorar a sua produção, melhorar a sua produtividade, melhorar seu ganho, porque através da genética você consegue encurtar o ciclo de produção, através de introdução de precocidade, potencializar os seus ganhos, através do aumento do ganho de peso, aumento do rendimento de carcaça, e, lógico, aumentar também, melhorar a qualidade do seu produto, melhorar a qualidade da carne, através de uma CIEs, trazendo a pecuária mais para, bate mais cedo, vamos dizer assim, diminuindo o ciclo, você consegue melhorar a qualidade da carne, e é isso que o mercado externo queima, a carne de qualidade, e o Brasil tem conseguido isso através da genética, prova disso é o crescimento, não só do agronegócio, mas o crescimento explosivo do mercado de inseminação artificial, isso é muito forte, prova disso que o mercado está se tecnificando. Pois é, o Rafael falou aí da importância da tecnologia, o Danilo Rodrigues, nosso técnico de corte, está aqui também com a gente, para falar um pouquinho da importância de aliar essa tecnologia toda com uma boa genética, e isso pode ser para quem ainda não investiu, ainda não conhece muito bem, está aí talvez a chave, a peça do quebra-cabeça que está faltando para muitos criadores, Danilo, bom dia. Bom dia, Débora, bom dia, Rafael, bom dia a todos que nos assistem através do canal do Criador, é muito bem isso que você falou. Hoje a genética está muito fácil, está muito acessível a todos os pecuaristas, então quem quer utilizar uma genética de maior qualidade, de melhor qualidade, é muito fácil, tem muita acessibilidade, prova disso, é o programa Pecuário em Alto que leva até a sua casa informações sobre a genética, só que é importante a gente lembrar que a genética, ela só fala dentro da propriedade quando se tem uma boa ambiência, então para você que faz o manejo de pastagem com excelência, você que tem uma boa nutrição, você que tem uma boa sanidade, você está a passos largos de atingir o sucesso, se caso utilizar uma boa genética e ela se expressar corretamente, aumentando seus lucros, aumentando a eficiência e contribuindo para o Brasil atingir resultados fantásticos como esses citados anteriormente pela Débora e pelo Rafael. Então hoje é mais uma oportunidade você adquirir essa genética de qualidade. É isso aí, então para você aumentar a sua eficiência, a gente traz aqui as melhores ofertas do dia desse penúltimo programa Pecuário em Alta, dá para adiantar um pouquinho aí do que a gente vai apresentar hoje? A gente buscou trazer para esse programa, é o último programa de corte aí do ano, mas mesmo assim com muita qualidade, trazendo touros jovens, mesclando como sempre, touros jovens e touros já aprovados de importantes criatórios do Brasil que buscam aí o trabalho forte de melhoramento genético, né Débora? Então eu já te convido a preparar o telefone, a câmera do seu celular, direciona aí para a nossa tela, direciona para o nosso QR Code aí, fala direto com a nossa mesa técnica, pode ligar também no 3318-7777, o código é o 34, ou mandar um e-mail para a gente, os nossos contatos aparecem aqui na tela para você. Vamos começar então apresentando, Rafael, o Rainhammer? Isso, para iniciar aí vamos começar com um touro especial dentro da nossa bateria, o Rainhammer, fruto do importante trabalho aí de seleção da genética aditiva, um dos principais parceiros da alta, se consolidando ano a ano aí, como o maior, o criatório de maior venda de sêmen do Brasil. E o Rainhammer, um trabalho especial que a genética aditiva faz em termos de precocidade sexual, é um touro que deu sêmen antes dos 12 meses de idade, ele entrou na central em dezembro de 2019, deu sêmen muito cedo, já tem filho nascido lá na genética aditiva, trazendo aí toda a sua precocidade sexual a toda a prova aí. O filho do Rain Diff, é interessante que o Hammer traz dois importantes indivíduos em seu pedigree, simplesmente o Rain Diff na linha paterna, o Diff é um dos touros mais valorizados da raça Nelore em todos os tempos, então ele é filho do Grande Diff, um touro que se consagrou e vem se consagrando ano a ano aí, por dar animais de alto desempenho e ganho de peso, com beleza, com carcaça, isso é tudo que o Diff transmite na linha materna, simplesmente a constelação que é a mãe de importantes touros da bateria da alta, como o Rain Espião, Rain Futuro, Rain Faixa Preta, então touros aí já consagrados dentro da bateria. A gente está falando em termos de potencializar a produção e o Hammer ele traz muito isso, para quem quer realmente potencializar o seu criatório aí, utilizando um touro de alto desempenho, o Hammer ele vem muito dentro dessa linha, porque é um touro que tem mais de 21 quilos de peso de desmama e quase 38 quilos de peso sobre ano, então ele transmite muito peso aí nas diferentes fases da vida. E é um touro com mais de 6 centímetros quadrados de área de ouro de lobo, portanto ele vai dar desempenho para os animais, para os seus filhos, com rendimento de carcaça, ou seja, mais dinheiro no bolso aí de quem utiliza o Rain Hammer. Então sem dúvida nenhuma, um touro muito forte, ele é Deca 1 no PMGZ, com quase 31 de índice ABCZ, touro top 0,1 dentro da NCP, sendo um dos líderes aí, um touro que está encabeçando aí o sumário da NCP, e também top 0,1% dentro do Embrapa Gene Plus, também sendo um dos líderes aí com quase 54 de IQG. Então touro muito forte, muito consagrado, bastante consistente, sem dúvida nenhuma um grande indivíduo aí, Deba. Para você adquirir a genética então do Rain Hammer, você vai gastar apenas R$ 26,00, de R$ 38,00 preço de lista, por R$ 26,00. O nosso segundo touro então em oferta hoje é o Congo Matinha, né Danilo? Perfeito, Debra. Congo da Matinha, esse importante reprodutor da safra 2017, é destaque do intra-rebanho da Matinha, um touro que, muito bem falado desde que entrou aqui na central, por conta desse biotipo que chama muita atenção. Uma pelagem firme, um arqueamento de costelas que chama muita atenção, uma passagem paleta costela posterior, que agrada muito de olhar, e falando em posterior, um posterior muito volumoso, com peças compridas, com peças convexas. Então, um reprodutor que chama muita atenção de quem o vê, desde que entrou aqui na central. Quando a gente vai falar da genealogia desse reprodutor, ele é um filho do playboy da Matinha, em matriz Narayama da Matinha, ou seja, uma genealogia totalmente aberta para ser otimizada nas principais linhagens da raça Nelore da atualidade. Ele acasala com matriz Ren Torichorel, Ren Armador, os filhos do Ren Armador, com matrizes Quark, Rambo, Ren USP, Ren Espião, Backup, e assim sucessivamente. Ou seja, um reprodutor que entra muito bem nos acasalamentos da atualidade. Um touro Deca 1 no sumário do PMGZ, top meio no sumário do Gene Plus, e top meio também no sumário da NCP. Já com filhos nascidos, com débitos genômicas, um touro que traz muita confiança para quem quer otimizar ganho em peso, ou seja, desempenho nas diferentes idades, e também as características de carcaça, área de olho de lombo e acabamento de carcaça. Ou seja, você que quer fazer animais mais pesados, com maior rendimento, com maior precocidade, tanto de acabamento na carcaça quanto de precocidade sexual, Congo da Matinha é uma opção a ser utilizada. E além disso, touro destaque para Stayability, essa importante característica no ciclo de produção, essa importante característica dentro dos três sumários da raça. Congo da Matinha, que de R$ 28,00 na nossa lista de preço, hoje por apenas R$ 19,50. Então aproveitem para levar esse pacotão genético, que traz desempenho, características de carcaça e Stayability muito bem consolidadas. Então está aí Congo da Matinha. Mais uma opção para você hoje é o Guaporé, o rei Guaporé. Rafael, tem um rei na frente, a gente já pode esperar excelência, né? É, Débora, rei Guaporé, outro touro desse importante criatório, que é a genética aditiva. O touro da safra 2017, um touro que vem se consolidando muito pela sua produção a campo. É um filho do rei atolo. O atolo é um touro também consagrado por precocidade e fertilidade. E na linha materna, o Guaporé vem simplesmente no rei USP, um dos principais touros que o Nelore já teve, por transmitir bastante habilidade materna, fertilidade, precocidade e desempenho e ganho de peso. O Guaporé é um touro especial, porque ele alia tudo que a gente busca, vamos dizer assim, quando se pensa em uma seleção eficiente. Porque ele traz, pensando em fêmea, habilidade materna, stayability, 3P e acabamento. Características importantes para quem busca fêmeas de alta produção de leite, vamos dizer assim, fêmeas que desmamam bezerras mais pesadas, fêmeas precoces, que trazem o ciclo de produção mais cedo, e fêmeas férteis, que vão emparir e produzir um bezerra todo ano. Sem perder a qualidade dos machos, vamos dizer assim, porque ele traz 13 quilos de peso de desmame e quase 30 quilos de peso sobre ano. Então, touro que vai produzir fêmeas eficientes, machos de alto desempenho e ganho de peso. Então, touro filho do atolo, com o rei USP, trazendo toda a consistência genética em Guaporé. Então, é um touro especial, que a produção vem se consolidando e vem se firmando como um dos grandes produtores dessa importante genética, que é a genética aditiva. E hoje, em uma condição muito especial, rei Guaporé, de R$ 32,00 para apenas R$ 22,00. Aproveita um touro bem completo para quem busca os diferentes objetivos de seleção. Débora. Já que falamos aí do rei USP, só para lembrar um pouquinho, Rafael, eu que cheguei aí no final do ano ainda no Pecuária em Alta, tive o privilégio de conhecer um pouco e contar a história do rei USP, um touro tão importante para a pecuária nacional, que deixou mais de 550 mil doses espalhadas pelo mundo afora. É um touro tão importante para a história da alta também. Sem dúvida, o USP é um touro que nasceu para quebrar recordes, vamos dizer assim, um touro que vendeu mais de 550 mil doses, um touro que tem quase 80 mil filhos registrados no PMGZ. Então, um touro sem dúvida nenhuma muito forte, que vendeu e deixa aí um legado na pecuária nacional, porque realmente é um touro que transmite qualidades importantes para fêmeas, para quem busca seleção de fêmeas, e também para machos de alto valor agregado. Então, um touro que se aposentou, mas deixa um legado aí na pecuária e também na raça Nelore. Continuar com as ofertas. Então, Danilo, apresenta para a gente agora o Randa Bela. Débora, o Randa Bela foi um touro da safra 2017, lá da Bela Alvorada, que foi primeiro no intrarrebanho, no forte intrarrebanho da Bela Alvorada. Então, já mostra a superioridade genética desse reprodutor. Ele que é um filho do Maranhão, em matriz campeão com marisco do Ize. Uma genealogia aberta para várias linhagens da atualidade, como as linhagens do Rêntor e Chorel, e assim sucessivamente, Rê Armador e seus filhos. Então, um touro que é acasalado com facilidade quando a gente fala em linhagens. Quando a gente olha a avaliação genética do Randa Bela, ele é DECA 1 no sumário do PMGZ e ABCZ. Ele é top 0,1% no sumário do GenePlus e ele é top 0,5% no sumário da NCP. Com uma régua de débora que chama muita atenção por ser muito equilibrada. Quando a gente fala em desempenho, esse touro é destaque nas débs de peso a desmama, peso ao ano e peso sobre ano. Para se ter noção, no sumário da NCP, ele tem mais de 15 kg de peso a desmama, mais de 30 kg de peso ao sobre ano. Mas para quem busca fazer fêmeas de qualidade, pensando nas características maternais, nas características de fertilidade e de precocidade, esse produtor encaixa muito bem. No sumário da NCP, são quase 2 kg de débora materna, aliado a top 1% de stayability, top 1% de probabilidade de parto precoce, top 1% de perímetro escrotal. Ou seja, características maternais, características de precocidade, características de fertilidade muito bem aliadas. Outra característica de grande destaque no Randa Bela é o acabamento de carcaça, onde ele é top 0,5% no sumário da NCP e quando a gente filtra pela consulta pública, é o melhor filho do Maranhão da Bom Sucesso para essa característica de acabamento, essa característica tão importante quando a gente fala em precocidade de acabamento e precocidade sexual. E hoje, o Randa Bela, que na nossa lista de preço é R$ 34,00, só hoje, por apenas R$ 24,00, é um presentão para fechar um ano, um presentão do Natal que está aí perto. Está na hora de aproveitar esse presentão, então. Liga para a gente no 3318-7777-DDD34, mande um e-mail também, direcione a tela do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. O próximo touro que o Rafael vai apresentar para a gente é o Corf Bons. O Scorf é um touro vizinho do Rã, da mesma família aí. O Rã é do Flávio e o Scorf é do Michel, então ali vizinho, ali na cidade de Guararapes. Mandar um abraço para os dois. O Scorf é um touro que foi destaque dentro do intrarrebanho, do forte intrarrebanho lá na fazenda Bom Sucesso. O filho do Diff, numa matriz que vai a eslavo, a gente sabe aí do eslavo como potência em produzir fêmeas produtivas. E na linha materna, a mãe do Scorf vai no Dairut, da Bom Sucesso, que vai, portanto, aí na linhagem polonês, importante reprodutor da linhagem Zankaner. Então o Scorf é um filho do Diff com o dardo, dardo eslavo e na linha materna polonês. Portanto, peso, fertilidade, área de olho de lombo, isso aí vem muito dentro dessa linha. A gente tem comentado muito a questão do valor do bezerro. Para quem quer fazer bezerros de alta qualidade e alto desempenho, o Scorf dá quase 17 quilos a mais na desmama. E para quem busca potencializar uma arroba do boi estourando, em preços recordes, quase 32 quilos a mais sobre ano, ou seja, quase uma arroba a mais de peso vivo que o Scorf vai dar, sem perder aí a área de olho de lombo, ou seja, rendimento de carcaça com 5,8 centímetros quadrados de área de olho de lombo. Portanto, o Scorf vai transmitir bastante rendimento de carcaça. Esse touraço destaque dentro do Intra Rebanho da Fazenda Bom Sucesso. Um touro de quase 30 pontos de índice ABCZ, DECA 1, top 0,5% da ANCP, com quase 31 de MGTE. E um touro líder dentro do Embrapa Gene Plus, também top 0,1%, sendo destaque para características de crescimento, área de olho de lombo, espessura de gordura, então, sem dúvida, um touro bem completo. Fruto desse trabalho pioneiro do melhoramento genético, que é a genética Zancaner, o seu Arnaldo Zancaner, lá atrás enxergou toda a importância de se trabalhar o melhoramento genético e vem, então, o Scorf vem desse berço aí do melhoramento genético, que é Nelore Zancaner, Fazenda Bom Sucesso. Então, um touro sem dúvida nenhuma muito importante, Diff, Dardo e Dairut, que vai a polonês. De R$ 34,00 para apenas R$ 23,50 nesse touraço aí da importância, da importância genética Zancaner. Débora. E, Danilo, quais as principais características do Benin da Matinha? Ele é bom para o criador que busca principalmente o quê? Débora, o criador que busca fazer fêmeas produtivas no seu rebanho, que busca fazer bezerros pesados, está aí esse grande reprodutor que é o Benin da Matinha. O sucesso do Benin da Matinha começou ainda a bezerro, onde ele se destacava frente a todo o intra-rebanho da Matinha e assim seguiu até a sua desmama e depois, quando veio para a alta, quando veio para a central, onde ele continuou sendo destaque. Um biotipo muito interessante, costelas arqueadas, linha de dorso muito forte, uma pelagem que chama muita atenção. Essa pelagem firme para ser otimizada em todo o rebanho nacional, que às vezes procura essa pelagem mais firme para ser utilizada no gado, que é muito branco nas grandes regiões. Ele que é um filho do Titã da Matinha, em matriz 7308 da Perdizes, então uma genealogia muito importante quando a gente fala na raça Nelore. O Benin da Matinha é DECA1 no sumário do PMGZ e ABCZ, é top 0,1% no sumário do GenePlus e top 3% no sumário da NCP. Quando eu falei em fazer fêmeas produtivas, esse touro na NCP tem mais de 4 kg de DEP materna, sendo na consulta pública o melhor filho do Titã da Matinha para essa característica de habilidade materna. Então está aí o porquê de se utilizar esse touro para quem quer fazer fêmeas mais produtivas. E para quem quer fazer machos de maior desempenho e com maior eficiência alimentar, esse touro enquadra muito bem, já que tem mais de 24 kg de peso ao sobre ano. E para a DEP de CAR, ele é top 1% no sumário da NCP e na característica fenotípica, foi um touro pertencente ao quarto quadrante no seu intra-rebanho, onde foi um touro que consumiu menos e ganhou mais. Então está aí, eficiência, oportunidade de maximizar seus lucros. E lucro porque o Benin hoje está em condição especial de R$ 30,00 na nossa lista de preço, só hoje por apenas R$ 24,00, Débora. Outro touro em condição especial para você aí é o Guardião Camparino, que o Rafael vai apresentar ele para a gente agora. E agora o Guardião Five Camparino, outro importante filho aí do rei em Diff, e agora com uma linha materna muito nobre, que ele é filho direto da grande toalha JHV, uma fêmea que infelizmente desapareceu muito jovem, mas deixa aí um descendente direto que é o Guardião. Na linha materna, a toalha é filha direto da figa. A figa é uma importante doadora que até hoje é uma importante doadora lá da Camparino, mostrando toda a longevidade aí da figa. O Guardião Torque entrou muito jovem na central, entrou com 14 meses, cumpriu quarentena, já produziu sêmen muito rápido, e já tem filhos nascidos em diversos criatórios, não só no Brasil, também na Bolívia. Já estava conversando com o João Marcos, e ele trouxe aí informações importantes dos filhos dele, nascidos nos criatórios que ele é casado aqui, também na Bolívia. Um bezerro de altíssima saúde, de vigor, um bezerro que nasce já muito forte, nasce berrando, pulando, muito interessante aí, mostrando toda a força aí. O Guardião transmite muito desempenho e ganho de peso, é isso que a gente busca dentro do Nelore, uma raça de corte, e sem dúvida nenhuma, um touro que vai seguir aí, vai trilhar o caminho do pai dele, do rei em Diff, trazendo muita beleza, comprimento de carcaça, musculatura, estrutura, sofando o Guardião, não tem dúvida que vai se tornar um grande reprodutor da raça Nelore. E hoje, numa condição muito especial, o Guardião de R$35,00 por apenas R$22,00, nessa condição especial aí, desse pecuário em alta do canal do Criador, especial de Natal, vamos dizer assim, porque é o último nosso aí no ano, então aproveita aí o grande Guardião Fivicamparino. Um spoiler agora, olha só, essa genética por R$25,50 do Saigon da Naviraí, Danilo. Perfeito, o Saigon da Naviraí, um touro destaque, um touro que se destacou na expo genética, onde ele ficou, foi exposto no pavilhão da Naviraí, foi destaque também no leilão da Naviraí, ele que é um filho do Reivoclo, na Lagoa da Naviraí, que é donato com jamanta, então a genealogia é muito rica, muito sólida, e que dá consistência para ser trabalhada. Saigon que é DECA1 no sumário do PMGZ e ABCZ, top 0,5% no sumário do GenePlus, e top 6% no sumário do NCP, muito bem alicerçado nas características de desempenho, fertilidade, maternais e de carcaça. Touro que já está sendo provado com sua progênica, e se destaca muito aqui na Naviraí, nos parceiros da Naviraí e em tantos outros clientes da alta que utilizaram essa genética. E hoje, essa genética, como a Débora muito bem falou, R$ 25,50, e ela na nossa lista de preço é R$ 38,00. Então aproveitem esse importante desconto. Outra super oferta que o Rafael vai apresentar para a gente agora é do Lox da Santa Nice. Isso, Débora, um touro que é uma grande opção de sangue que a gente tem no mercado, um filho do 7308, portanto genética do Quark, e na linha materna, Vandana da Santa Nice, uma importante matriz lá da Santa Nice, uma fêmea que dá bastante fertilidade, uma fêmea que dá muita produtividade, é uma fêmea que todo ano tem um animal destacado dentro do forte intra-rebanho da Santa Nice, o Lox foi um animal que se destacou muito dentro da Santa Nice desde jovem, filho da grande Vandana, genética do Bintur, Salto Caxias, portanto Len Gruber. Então um touro muito forte, o Lox, para quem busca diminuir o frame do gado, colocar desempenho, carcaça, musculatura, o Lox é muito indicado para isso, é um touro que dá uma carcaça, um modelo de carcaça muito interessante, muito legal aí, Deca 1 dentro do PMGZ, top 3% na Embrapa Gene Plus, um touro de muita solidez em termos de produção, e numa condição especial, né Débora? Exatamente, já apresentamos nove touros para você, nossa última opção, perfeita aí para você, Mistério Fiv Brava, Terra Brava, eu vou repetir esse aqui, é o Mistério Fiv Terra Brava, é a nossa última opção desse programa para você, Danilo, apresenta esse touro para a gente. Débora, eu tive a oportunidade de estar na Terra Brava esse ano, e ver a progênia desse reprodutor, eu vi touros, filhos desse reprodutor, eu vi bezerrada sendo desmamada, e simplesmente fantástico, uma régua, quando a gente fala em produção de machos, em produção de fêmeas. Ele que é um filho do avesso da abela, em matrisma cunido salto, outra genealogia muito aberta, para ser trabalhada, nas principais linhagens da raça Nelore, presentes no campo hoje. E além disso, no sumário da NCP, quando a gente olha na consulta pública, o Mistério da Terra Brava é o melhor filho do avesso da abela. Então, uma genealogia ser explorada, já que ele, na NCP, como falado, ele é top 0,5%, no PMGZ, ele é DECA 1, e no sumário do Geneplus, ele é top 0,5%, com mais de 26 kg de peso sobre ano, destaque para stayability, destaque para 3P, que é probabilidade de parto precoce, destaque para perímetro escrotal, então, um touro que traz muita fertilidade, traz muito desempenho, vai fazer matrizes produtivas, já que tem quase 2 kg de DEP materna, nas suas avaliações, então, um touro, sem dúvida, para ser otimizado, na nossa pecuária, nos dias de hoje, porque faz fêmea de qualidade, faz bezerrada de qualidade, faz touros de qualidade. Então, está aí, Mistério da Terra Brava, de R$ 35,00, por apenas R$ 24,00, na condição especial de hoje. Super ofertas, ainda dá tempo de fazer esse investimento, ainda para essa estação de monta, Rafael, para a gente encerrar? Sem dúvida nenhuma, dá sim, grandes oportunidades, o mercado está aquecido, essa estação de monta, em muitos lugares, atrasou, e em muitos lugares, começando também, como é o caso, do norte de Minas, Bahia, Maranhão, começa agora, a estação de monta, então dá sim, para se planejar, e para buscar o investimento, na melhor genética do Brasil, porque existem ainda, grandes opções, aí no mercado, Demora. E fim de ano, é um bom momento, para a gente sempre, fazer aquele balanço, planejar o ano, que está chegando, 2021, que a gente espera, um ano muito melhor, especialmente para a pecuária, e eu te convido, então, qualquer dúvida, entre em contato com a Alta, tire as dúvidas, para você melhorar, o seu sistema de produção. Os nossos contatos, aparecem na tela, é só ligar no 3318 7777, ou mandar um e-mail, para a gente. A gente agradece, muito a sua companhia, até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto